Item 1, processo 48.521-87-2014-85. Reajuste a reforma de 2014 da SEB Distribuição S.A. Vigora a partir de 26 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor José Jurosa. A SEB Distribuição atende cerca de 960 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 1,5 bilhão. Nos termos do parágrafo 1º, artigo 15 da Lei nº 9.2.766, a distribuidora encaminhou carta 202 de 14, no qual apresentava a sua versão de cálculo para o reajuste tarifário anual. Em 8 de agosto, foram realizadas atualizações do cálculo, ajustando-se o índice de reajuste tarifário, como se segue, nos seguintes percentuais médios de 13% para o componente econômico e 45,08, quando incorporados os efeitos financeiros e com efeito médio para o consumidor, no valor de 47,21 pontos percentuais. Mediante nota TEC 267, a SRE consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 14 da SEB. E em 19 de agosto, a condicionária solicitou o diferimento parcial de 9% dos componentes financeiros apurados para o reajuste tarifário de 14. É o relatório. Procuradoria já... De acordo com a nota TEC 267, de 13 de agosto, o índice de reajuste tarifário calculado foi calculado em 26,21, dos quais 16,51 corresponde ao cálculo econômico e 9,70 aos componentes financeiros a serem considerados nos próprios 12 meses. No entanto, diante da solicitação da SEB de modo a alcançar a redução do tarifário apretado, faz-se necessário o diferimento parcial do reajuste equivalente ao valor de 136,250,000 reais, apresente de agosto de 14, que será objeto de devolução nos próximos processos tarifários atualizados pela avaliação do IGPM. Assim, o índice de reajuste tarifário, a partir de 26 de agosto de 14, resulta em 17,12%, dos quais 16,42% corresponde ao cálculo econômico e 0,70 aos componentes financeiros. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária será de 18,88 pontos percentual, conforme ilustra a tabela 1, que, para o caso dos consumidores de alta tensão, 19,9, e o de baixa tensão, 18,38, que na média vai dar 18,88. O fato reside do efeito médio ser superior à ERT, reside na retirada do componente financeiro negativo considerado no reajuste de 2013, como veremos abaixo. Com relação ao fator X, cumpre destacar que o componente PD e T, estabelecido na revisão, for de 1,59 e 0, respectivamente. Dados a avaliação média de menos 2,31% dos indicadores DEC, FEC e da SEB, entre os anos civil, 12 e 13, ou seja, deu um melhorado nos seus índices, expurgadas as interrupções decorrentes de causas externas no sistema de distribuição. E o desempenho relativo dessa distribuidora, conforme regras estabelecidas no submodo 2,5 do PRORET. O valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, aqui discutido, é de 0%. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para 1,59 e a parcela B foi atualizada em 3,73, quando o IGPM totalizou 5,32. E a tabela 2, apresenta os índices de custo que conduziram o referido efeito médio com a respectiva avaliação entre o RTA 2013 e o atual reajuste. A participação percentual dos índices de custo da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, aí nós temos nessa tabela 2, que os encargos setoriais foram da ordem de 1,41% na participação do reajuste, o custo de transporte 1,99, a compra de energia, que é o mais impactante, 12,03, como em todos os nossos outros reajustes, está sendo o índice mais preponderante, que isso totaliza uma parcela A de 15,43 e uma parcela B em um reajuste de 0,99, que daria um IRT de 16,42. Aí teríamos, para o caso do componente financeiro, que daria 9,70, mas, dado a solicitação de deferimento da SEB, retirou-se 9%, então, ficou em 0,70, o que vai importar em 17,12% o valor do reajuste. A proposta da avaliação da parcela A, é importante e oportuno destacar os custos de compra de energia que tiveram aumento de 19,38 no decorrente, que decorre principalmente do expressivo aumento da tarifa média do CCAE, de energia existente em especial da inclusão do 13º leilão de energia, e do aumento do montante do CCAE de energia nova e da tarifa média dos contratos por disponibilidade em função da previsão do PLD para os próximos meses. E na tabela 3, apresenta essa avaliação de compra de energia. Então, aí nós tivemos aí uma avaliação bem significativa, 19%, ela já entrou no CCAE, embora que num montante bem pequeno de existente de disponibilidade, que era um valor muito alto, mas não foi bastante, mas essa energia nova alternativa, ela é uma que teve uma avaliação muito grande, da ordem de 45%, um montante bastante expressivo de energia. Então, isso fez com que teve esse aumento bastante expressivo. Quanto aos demais custos que compõem a parcela B das... Ah, desculpe, destaque-se a avaliação positiva de 52,70 nos custos com transporte de energia. E tal variação decorre da nova previsão de custos com a rede básica, associada, entre outros, ao aumento da proporção atribuída ao segmento de consumo, no montante a ser arrecadado por meio de TUS da rede básica, ao crescimento da rede no ciclo 13-14, considerando também a previsão do novo ciclo 14-15, a previsão de valores associados ao repasso e arrecadação dos encargos setoriais, CCC, CDE, Proinfo, a Eletrobras, e a correção do cálculo, incluindo o valor de PIS, COFINS e algumas transmissoras. E para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do GPM de 5,32, subtraída do fator X de 1,59, referente ao período de agosto 13-14. E cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 0,99% da composição do IRT da condicionária, como eu havia dito anteriormente. E os gráficos a seguir representam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da SEB, sem contributos, ou seja, a proporção da fatura de energia que se destina às atividades de geração, como de energia, transmissão, distribuição, incluindo os custos de operação OIM, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido, ao pagamento de encargos setoriais e tributos. Vamos ao gráfico 2, que é a composição de receita com tributos, e nisto, o custo da energia representa praticamente 50% de todo o custo. Os tributos, eles estão de 22% e o custo da distribuição 18,4%, os valores mais significativos. Quanto aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, eles representam uma avaliação das tarifas da ordem de pouco mais de 10 milhões de reais. E a tabela 4 apresenta esses componentes financeiros considerados. Então, aí nós temos todos os componentes que foram considerados. A SEBA em processamento, ele era o maior valor desses daí, da ordem de 110 milhões, mas também tinha a questão de Corumbá 4, que era aquela disputa lá de trás, que agora foi resolvida em dezembro, por meio do desparto, uma decisão nossa lá em dezembro. E também tem uma retirada grande para ser considerada nos próximos reajustes solicitados pela SEBA. Então, isso perfaz aí uma ordem de 10 milhões de reais. E é importante dizer que esse diferimento foi por solicitação da concessionária, sem o qual não poderíamos fazê-lo. Ressalta-se ainda o componente financeiro relativo ao repasse da Corumbá, em virtude do despacho, na ordem de 42 milhões, que foi atualizado pelo IGPM e resultou em pouco mais de 43 milhões. Ainda conforme consta do despacho 4.282, os efeitos da obrigação do pagamento serão, para fins de repasse da tarifa dos consumidores da SEB, considerado no próximo processo tarifário. Assim, foi incluído o valor total homologado pela ANEL no presente processo tarifário, cuja primeira parcela do acordo, enviado em 28 de janeiro, tem vencimento em 10 de outubro de 2014. E, finalmente, destaca-se também que o ajuste financeiro, devido ao recalco do reajuste de 13, em relação ao pedido de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 1.589, conforme deliberado na resolução número 28, agora de 14, foi concedido o movimento parcial recurso, alterando a CVA Energia e CVA ESS, homologado pela ETA de 2013. E aqui nós temos aquela tabela da evolução da tarifa residencial, comparando agosto de 7 a agosto de 14, um período de 4 anos. Então, nós tivemos aí uma avaliação que ela continua bem abaixo ainda de uma avaliação tanto do IPCA como do IGPM, que está no valor médio de 302,76%. E quanto à subvenção da CDE, estou lá no item 25, o valor mensal total a ser repassado pela Eletrobras, a SEB em relação ao período de competência de agosto de 14 a julho de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, é de pouco mais de R$ 2.500.000, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 13 a julho de 14, bem como a previsão para o período de agosto de 14 a julho de 15. Do exposto e do que consta do processo, em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o ajuste anual das tarifas da SEB a partir de 26 de agosto de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 18,88%, sendo de 19,9% para os conectados em alta tensão e 18,38% para quilos em baixa tensão, decorrendo de um IRT médio de 17,12%. Fixar as tarifas de energia, as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da SEB. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos dos serviços de sistema e de energia de reserva. Homologar também o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora, para ter do subsídio retirado a estrutura tarifária. Definir o valor de R$ 43.745.281,54, a presa de agosto de 14, a ser repassada a Corumbá Concessões nos termos do despacho R$ 4.282,13. Definir o diferimento parcial do reajuste tarifário anual de 2014 da SEB distribuidora, equivalente ao valor de R$ 136.250.000,00, a preço de agosto de 2014, a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da SEB, atualizado pela variação do IGPM. É o voto. Em discussão. É aqui, só ressaltando, exemplo do caso lá da Electro, que, como relatou o Lurosa, o grande impacto foi em função da variação do custo de energia, que tem R$ 12.03,00, mas tem a SEB e a energia comprada outros R$ 7.00,00, algo em torno de R$ 19.00, enquanto no caso da Electro foi algo em torno de R$ 29.00, só a variação do custo de energia. E por isso que, se não fosse o diferimento, o reajuste aqui seria algo próximo de 10 pontos percentual menor do que o da Electro. Isso no quadro aí do tabela 3, está no item 13 do voto. Aí, quando olhamos o mix de compra de energia, isso aqui é o que justifica, porque o mix do processo anterior, quer dizer, o custo de energia no processo tarifário de 2013, aqui o mix estava em torno de R$ 132,00, enquanto o da Electro estava algo em torno de R$ 127,00. Só que lá variou 42%, portanto o mix foi a 188, se eu estou bem lembrado. E aqui foi a 158, ou seja, aqui é a diferença pela razão que está, já chamou a atenção o doutor Jurosa, e o montante de reposição aqui, proporcionalmente, é bem menor. Então, o volume de energia que foi descontratado lá em 2013, recontratado nos leilões, que eu já comentei lá, o A-1 e A-0, foram volumes bem menores, portanto, ainda que seja significativo o impacto, comparativamente com o Electro, ele foi bem menor. Daí, esse comportamento aqui com um reajuste mais baixo do que o de Electro. E o Jurosa também já comentou lá o item 22, o gráfico que mostra a evolução da tarifa B-1 residencial, que aqui ela sempre esteve abaixo da variação do IGP-M e do IPCA, e fecha esse horizonte aqui de agosto de 2007 a 2014, bem abaixo da variação dos dois. E a tarifa da SEB, na verdade, diferente do caso do Electro, ela é uma das mais baixas, pela característica do seu mercado, e aí mesmo com esse aumento, ela ainda figura naquele ranking lá da tarifa residencial, ainda com uma tarifa que figura entre as mais baixas. E, então, essa questão que também destacou o Jurosa, o diferimento que está sendo aqui acatado, é uma solicitação da SEB, que, claro, sensibilizada lá com o impacto do aumento tarifário, fez a sua análise e entendeu que dava para administrar esse diferimento de em torno de nove pontos percentuais, que é o que está aqui no quadro, e que, uma vez solicitado pela empresa, a ANEL analisou e concordou com o diferimento. Mas, como destacou o relator, evidentemente, não caberia a ANEL propor nenhum diferimento. Isso é uma iniciativa da empresa, que a ANEL só anuiu com o diferimento solicitado. Só uma questão... Ops, já acabou? Não, foi não. Sobre o diferimento, é claro, o diferimento, é, digamos assim, algo que transcende o normal. É algo que a ANEL tem que avalizar, analisar. Já praticamos outras vezes, mas é em uma situação excepcional. E, no caso do pleito da SEB, esse diferimento, ele abrange só a questão da parcela B ou adentra também nos valores da parcela A? Só o financeiro. Só o financeiro. A parcela A, portanto. Só a parcela A. Só a parcela A. É. Está certo. É que a parcela A é aquele algo que não é gerenciável. Então, o recurso para ela pagar a energia, pagar o fio e pagar os encargos. Então, certamente, a análise que foi feita nos traz tranquilidade na linha que o recurso apurado na tarifa vai ser suficiente para que sejam honrados esses compromissos. Porque o que não se deseja é que a concessionária fique inadimplente também com o seu supridor de energia, ou seja, com as usinas de geração, com os próprios encargos setoriais, o que vai até inviabilizar a aplicação de reajustes futuros, não é isso? E o próprio uso do fio. Então, acredito que essa análise foi feita. A própria empresa também deve ter feito. E, diante de ter assegurado a capacidade financeira para honrar esses compromissos, já chegou a esse patamar de diferimento. Eu diria até, doutor André, mais do que não se deseja, não se admite que ela fique inadimplente. Exato. Até porque a inadimplência, com qualquer das obrigações intracetoriais, traz penalidades e consequências muito danosas para a distribuidora. Mas, de fato, se você pegar aqui no gráfico do item 11, que decompõe o IRT, você somar o que é a CVA de energia, 7,32, é esse valor quase que... Aí pega, por exemplo, outro financeiro importante que tem aqui, que é Corumbá 4, despacho lá, 4.282. Quer dizer, o financeiro, eu até achei interessante, porque o financeiro do ano anterior, total dos componentes financeiros, que dá 0,70. Então, o IRT, quase que com esse diferimento, neutraliza o financeiro. Então, você vê que o IRT final, de 17,12 aqui, fica muito próximo do IRT econômico. Isso. Então, basicamente, ele está diferindo aqui, o valor que foi diferido, é o conjunto dos itens financeiros. E a IRT, de fato, nesse contexto, então, senhores diretores, diante dessa circunstância, e com a nossa preocupação em preservar a modicidade tarifária da concessionária, e evitar até sobressaltos e impacto, nesse momento, então, excepcionalmente, esse diferimento de financeiros, ele se afigura razoável, ou seja, seria uma boa alternativa para o consumidor, diante da análise feita pelo relator. E em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio da Turi decidiu, por homologar o reajuste anual das tarifas da SEB, distribuição S.A., com vigência a partir de 26 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 18,88%, sendo 19,90% para os conectados em alta tensão, e 18,38% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema, aplicável aos consumidores usuários da SEB, aprovar o valor de previsão anual dos encados de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, definir o valor de R$ 43.745.281,00 a preço de agosto de 2014, a ser repassado a Corumbá, concessões S.A., os termos do despacho R$ 4.282,00, de 2013, e definir o diferimento parcial, atendendo o pedido da concessionária, do reajuste tarifário de 2014 da SEB, equivalente ao valor de R$ 136.250.000,00, a preço de agosto de 2014, a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da SEB, valor esse que deve ser atualizado com base na avaliação do GPM. Próximo item.